Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Gente, o encarte deste CD Vocês querem ver? Depois eu mostro Mas então, não tô brincando, vou mostrar agora Olha que coisa linda Quem foi que fez as fotos, Cristina? Olha, as fotos foram feitas pelo Sérgio Menezes E a Cristiane Menezes Esse casal maravilhoso A gente foi pela estrada de São Lourenço Viajamos do Rio de Janeiro até lá Quase 5 horas Lindo, lindo Foi pelo meio da estrada Fomos num hotel chamado Serra Verde E também em vários lugares na estrada E foi um dia inteiro Deus mandou sol, mandou chuva Tudo lindo Tudo do jeito que a gente precisava Subir na árvore Até comida pros gansos, pros patinhos Eles comeram aqui na minha mão Essas fotos, realmente Esse CD tem a cara do Natal Uma declaração de amor Na sua forma mais plena Um CD muito bem produzido pelo Melk Lindo, lindo E pelo Zé Canuto Que Deus abençoe esses dois Super músicos e maestros E você nesse CD Você resgatou, vamos dizer assim Aquele teu estilo de músicas Como a gente pode definir? Bem carismáticas, negras, bem pentecostais Exatamente Essa é a novidade Eu acho que era o que estava realmente faltando No nosso ministério Eram essas canções de fogo Então foi com a orquestra Nós usamos a orquestra de Curitiba também Músicos excelentes Como o Tutu Caborba Também como o próprio Zé Canuto Também o... Enfim Tanta gente fera Que tocou nesse CD Esses nomes, gente Que a Cristina está citando aqui São músicos assim Da nata Conhecidos Do meio musical Exatamente Muito conhecidos Olha, o Albino Infantose Na bateria Pedro Ivo O Cláudio Infante André Neiva Enfim Pablo Chias E no sax também Nós tivemos O Wilkias Alves Que tocou nessa primeira canção E essas músicas pentecostais Que nós falamos aqui Que são aquelas mais agitadas Quais são? É, essa que a gente vai ouvir daqui a pouquinho Que é do outro lado? É, do outro lado Que é da Rosiane Ribeiro Que é a compositora da Cassiane Quero mandar um grande beijo pra ela Sou fã E admiro muito o trabalho dela E sobre o que que fala essa música? Do outro lado? Do outro lado o quê? É, do outro lado Que a gente tem que atravessar Muitas vezes O mar Que está diante da gente Né? Assim como Deus abriu o mar Pra que o povo de Israel Pudesse Vencer essa batalha E levá-los Até o outro lado Onde está a terra prometida A vitória de todos nós Deus tem essa promessa pra nós Então a gente tem o apoio Dos Levitas do Silêncio Que vão estar fazendo uma coreografia E eu espero que todos os adolescentes E os jovens Das igrejas Que estão assistindo a gente Possam também adorar o Senhor Com coreografia Não só com a voz Não só com o coração Mas com toda a sua vida Com todo o seu corpo Com todo o seu ser Pô, então eu quero chamar aqui Por favor Uma salva de palmas Para Levitas do Silêncio Por favor E agora Palmas pra elas Por favor Todo mundo Trabalho importantíssimo Que elas fazem E nós vamos ter o prazer De ver e ouvir Cristina Mel Cantando do outro lado Aqui no Gospel Line Assim ó Somente Deus Que tem o poder De abrir o mar Pode fazer O seu temporal Se acalmar Se não tem mais forças Pra remar E as ondas começam O seu barco virar Você pede ajuda E ninguém pode lhe escutar A noite escura Do início do mar Não tem mais fim Não quer acabar Nessa hora que o poderoso vem Pois poder pra isso Nas mãos ele tem Repreende o mar E ele tem que acalmar E quando precisar E sua fé falhar Diante deste mar E não poder passar E não poder passar É só chamar Seu nome que ele vem A solução pra tudo Ele tem Como Israel passou Você também vai passar Se o mar Se o mar Se o mar não lhe ou ele E não quiser se abrir E você tem que atravessar Pra não fracassar Pois Deus falou Que sua vitória Está do lado de lá Se ele falou Vai dar um jeito Pra você passar O descendor É aumentando Sua pequena fé A você logo Caminhando Sobre este mar Deus é contigo Segue em frente Pode atravessar E do outro lado A vitória Você vai Ganhar Deus tem a vitória Pra te reconhecer Pode esperar Você é mais vencedor Ele não vai Vai te impedir De chegar Do outro lado Porque Deus é maior Ele é contigo E quando precisar E sua fé É valha Diante deste mar E não puder passar É só chamar Seu nome Que ele vem A solução Pra tudo Ele tem Como Israel Passou Você também Vai passar Se o mar Se o mar Se o mar Se o mar Se quiser se abrir E você tem que atravessar Pra não fracassar Pois Deus falou Que sua vitória Está do lado de lá Se ele falou Vai dar um jeito Pra você passar Comece agora Aumentando Só que ter a fé A você logo Caminhando Sobre este mar Deus é contigo Segue em frente Pode atravessar E do outro lado A vitória Você vai Você vai Ganhar Você vai Você vai Ganhar As músicas assim Normalmente Puxa Eu estava sentindo Falta de ouvir você Cantando músicas assim Viu Que beleza